Música Não, eu não consigo acreditar no que ia acontecer É um sonho meu Nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Rola que vem a ver Tudo em mim botou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você ficou E que ainda é meu, só meu o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdida no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu o seu amor E que ainda é meu, só minha boca É muito mais física E que ainda é meu